Um homem que amava apreciar a natureza e valorizava as amizades. Além disso, também era extremamente dedicado ao trabalho. Nessas fotos, o radialista fazia o que mais gostava, que era se comunicar. Jefferson Pureza, de 39 anos, era dono de uma rádio no município de Idealina, no sul do estado. Mas a trajetória de vida dele foi interrompida. O pai de família foi morto dentro de casa. De acordo com as informações da polícia, Jefferson estava na garagem de casa junto com a esposa quando dois homens encapuzados chegaram em uma moto e dispararam várias vezes contra ele. O radialista levou três tiros na cabeça e morreu na hora. Os atiradores fugiram. A polícia ainda investiga o motivo do crime, mas tudo aponta para uma execução. Jefferson apresentava um programa de rádio que promovia debates entre políticos sobre problemas do município. Como todo comunicador, ele também cobrava ações do poder público, o que não agradava muito, segundo o delegado. Há três meses, a rádio onde Jefferson trabalhava foi incendiada durante a madrugada, mas até hoje não há informações sobre a autoria do crime. Nas redes sociais, a esposa de Jefferson publicou uma despedida. Em um trecho, ela diz Os suspeitos pela morte do homem ainda não foram identificados.